Vamos conferir mais um Tô na Bronca. Luan registrou um imenso buraco na avenida Doutor Meireles, no Jardim Brasil, em Cuiabá. Vamos juntos ver esse Tô na Bronca. Meu nome é Luan, sou morador aqui do Residencial Brasil 21. Isso aqui é mais uma obra da Águas Cuiabá, né? E tá aí, eles vieram fazer reparo na boca de lobo, só que fizeram um estrago danado aqui no asfalto. Isso aí já tem mais de 60 dias e a gente liga lá e nada de conseguir respaldo. Isso aqui fica na avenida Doutor Meireles, chegando dentro do Residencial Brasil 21. Lembrando que esse asfalto, ele é recém-colocado. Ele não foi nem inaugurado ainda, para falar a verdade. E nós estamos aí lutando por melhorias. Os veículos, eles vêm e aí, na verdade, eles têm que estar mudando de rota. E às vezes pode até ocasionar algum tipo de acidente.